Hoje eu vou contar pra vocês a história do meu primo. Eu e o primo éramos vizinhos. E na infância íamos pra escola juntos. Estudávamos até na mesma sala. E era interessante porque o primo sempre me perguntava Primo, você trouxe dinheiro pro lanche? E eu respondia, sim primo, por quê? Deixa eu guardar comigo seu dinheiro, você pode perder, ele dizia. E eu falava, você vai guardar meu dinheiro onde, primo? E ele dizia, na bolsa, na minha bolsa. Volta e meia, eu emprestava o dinheiro pra ele guardar. Mas um dia, o primo perdeu meu dinheiro na bolsa. E eu fiquei sem lanche. O tempo passou, nós fomos para a faculdade, e meu primo só falava em ficar rico, ficar rico. E ele sempre dizia nas reuniões de família, eu não serei o primo pobre. Um belo dia, o primo se apaixonou por uma bela moça encantadora. E disse a ela, quando eu ficar rico, eu caso com você. Muito tempo depois, trabalhando na correria do dia a dia, o primo só comia fast food. E ele engordou. E para o casamento, queria emagrecer. Contratou então uma personal trainer, que o acompanhava diariamente. Mas o primo sempre reclamava do preço. De ter que pagar a personal trainer, era caro. Hoje, eu recebo a notícia, que o primo demitiu a sua noiva. E agora está namorando a personal trainer. O primo sempre pensa em economizar. Hoje não paga mais personal trainer. Qual é a moral da história? A história ,